Então sai da frente pra não derrubar Andei de aperravela, mas hoje eu vou de jaguar As corda brilhando é o que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho, ela paga um bom salário Ela falou que trabalha com internet Se quer mentir pra quem, para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é um certo, se pate já visitei Sabe essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é mais um caixa é caro Ontem abri meu Instagram, ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora já que eu sou o taro Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô, pra minha parte ela já passa Falei pra me chamar nesse aqui por favor Que Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Eu sei que é foda pra eles aturar Enquanto playboy filhada, oi queria tá no meu lugar Mas peraí, calma lá, não é bem assim Se fosse fácil, tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van, fala que é fan Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fan, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida Entra na van, fala que é fan Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fan, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida Sai da frente pra não derrubar Andei de a pé a vela, mas hoje eu vou de jagar Ah, as cordas brilhando é o que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho ou não paga um bom salário E ela falou que trabalha com internet Aham, sei Cê quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é um certo, se pateia visitei Sabe essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é, mas o caixa é caro Ontem abri meu Instagram, ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora? Já gostou, tá? Falou pra mim que foi meu som que te agradou Tudo clipe que eu tô roupando, a parte ela já passa Falei pra me chamar nesse aqui, por favor Que Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Eu sei que é foda pra eles aturar Enquanto playboy filha dá, oi queria tá no meu lugar Mas peraí, calma lá, não é bem assim Se fosse fácil, tava fácil pra qualquer xigar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedaço da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida pra Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedaço da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida pra E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa